E no tema de hoje, tá aí. Três passos para avaliar a mordida cruzada. E para que você entenda, eu vou literalmente contextualizar para você isso. A mordida cruzada, a disfunção de ATM, chegou para mim por conta da minha filha. E eu quero iniciar para trazer para você exatamente a minha motivação maior. Quem tem filho sabe que não tem como você não se mover, não se incomodar e tentar buscar uma alternativa se o seu filho está precisando. E acontece que, falando sobre mordida cruzada, a minha filha, próximo aos dois anos de idade, apresentou uma mordida cruzada e sintomas associados já com o sistema estomatognático. E esses bruxismos, esse apertamento, como a Alessandra falou aí, incomodando bastante ela. E aqui, eu quero exatamente ensinar a você o passo a passo, esses passos que eu utilizei para avaliar a mordida cruzada, um raciocínio clínico avançado, para que você melhore os seus resultados e tenha resultados em menos tempo, neste sentido. E dentro dessa perspectiva, ela passou um tempão, eu procurei vários profissionais e alguns ainda diziam, ó, ela é pequena, então vamos esperar um pouco, porque por ela ser pequena, o corpo vai se acomodar. Procurei outros colegas também que passaram medicação, nada que me desse clareza. Então, o que foi que eu fiz? Me debrucei nos livros, fui atrás, vi literalmente que eu não sabia de nada, que era literalmente um processo que eu precisava de uma imersão e eu resolvi tomar isso como uma responsabilidade minha. Eis que, hoje eu estou aqui, experto em ATM, tendo resultados absurdos e aumentando também de vários profissionais. E aí, eu quero lhe passar exatamente isso. E o passo 1 que eu quero trazer para vocês associando a isso. O que é, de fato, uma mordida cruzada? Não sei se você sabe, mas a nossa arcada, quando a gente faz a oclusão, tá? Quando a gente está em oclusão, tá? A gente, ao ordem, a arcada superior, ela tende a ser um pouco mais à frente do que a arcada inferior. Ou seja, nós temos uma tendência desses metade, aproximadamente, dos densamentos molares estarem para fora da região da arcada inferior. Dessa forma, aqui, tá? E aí, para fora, levemente para fora. A tendência normal de uma oclusão é esta, tá? Porém, existem as mordidas cruzadas, tá? E dentro dessas mordidas cruzadas, tá? A gente tem o desvio que pode ser anterior, um desvio mais posterior, tá? E que tem relações, não só da ATM, mas de estruturas à distância. Que é exatamente aí onde você perde a oportunidade de ter mais pacientes e resolver, literalmente, o problema deles. E para que a gente possa começar, eu quero que você entenda a partir desse ponto aqui. Quem tá vendo direitinho aí? O meu João, meu Joãozinho. Fala aí, quem tá vendo direitinho? Meu Joãozinho, ó, a mordida cruzada, ela vai ter uma correlação direta entre a mandíbula, ó. E a sua harmonia com a parte superior. Esta oclusão, ela pode ter o desvio mais para um lado ou mais para o outro. O detalhe é que esta mandíbula é um osso ímpar, ou seja, um osso que só tem ele no corpo. E por ser um osso ímpar e tendo as duas alças aqui, os seus dois ramos, ele se articula com dois ramos, dois ossos pares, que são os dois temporais. O que isso quer dizer? É que eu posso não ter problema de maxilares, eu posso não ter problemas de mandíbula, e eu ter uma mordida cruzada. Justamente porque a articulação de um lado, em relação ao outro, estão assimétricas, estão fora de um paralelismo. Basta que o crânio tenha uma assimetria e esteja basicamente desta forma. E aí, o movimento deste osso ímpar vai estar completamente comprometido em relação ao fechamento da boca e esta oclusão. E para que a gente possa começar e você entender isso, tá? Quem está gostando, mete o dedo aí, ó, no coraçãozinho. Quem está entendendo, mete o dedo no coraçãozinho. Quem está no Facebook e no YouTube, também aperta no joinha, aperta no like aí, no gostei, tá? Para que a gente possa começar. E aí, entendendo essa perspectiva, Hande, qual a relação da mordida cruzada com estruturas que não sejam do crânio? Como assim, Hande? Existe a possibilidade de se ter uma mordida cruzada, um desvio da mandíbula por outra região que não seja essa? Sim, existe. E é esta oportunidade que eu quero trazer para você entender, de fato, o que o seu paciente tem. Porque, muitas vezes, estas alterações à distância estão alterando a oclusão do seu paciente, gerando contato prematuros e disfunções importantes. O primeiro ponto é que esta mandíbula, presta muita atenção. Se eu quero abrir a boca, olha aqui esses músculos. Você observa que existe contração. Você, quero todo mundo aí que está participando. Coloca a tua mão nessa região do supra-infra-híodos e agora tenta abrir e fechar a boca. Perceba que existem contrações musculares nessa região. E o detalhe é que estas musculaturas, elas não têm algo que fique solto. Eles funcionam dentro do mecanismo de marionete. E dentro dessa marionete, a mandíbula fica sendo controlada por esse jogo muscular. Então, a gente tem os músculos mastigatórios, propriamente dito, e temos músculos supra-infra-híodos na região da cervical, que vão controlar para baixo. E esse jogo de músculos ascendentes nessa região vai trazer a sua mandíbula mais para um lado, mais para o outro, ou dar uma tendência de a abertura da boca. Quem aí conhece? Comenta aí. Você conhece alguém que não pode parar, que abre a boca? que dorme e fica com a boca aberta? Estes pacientes têm uma cadeia muscular anterior do tronco que desequilibra a harmonia da mandíbula, gerando uma força concêntrica e afastando a oclusão. Como também gera estímulos excêntricos nos músculos mastigatórios, como o temporal, que fecha, no masseter, que fecha e vão estar tensionados. são pessoas que, com essas tensões, geram dores e disfunções em todo o sistema estomatognático. E qual o detalhe disso agora que você não sabe? e que eu peguei isso em 2016? Cinco anos atrás eu peguei isso. Foi uma sacada grande. E qual foi essa sacada? Eu tinha uma paciente que ela, ao abrir a boca, ela tinha sempre um desvio mais para um lado do que para o outro e eu não estava encontrando como isso poderia justificar as dores que ela estava sentindo. E nessa perspectiva de conduzi-la para um resultado rápido, que sempre foi a minha missão profissional, eu comecei a perguntar mais, eu explorei a anamnese dela, eu comecei a ouvi-la. a entender e a querer saber mais da vida dela. E ao perguntar mais sobre a vida dela, ela disse, doutor, ultimamente eu tenho sofrido muito e eu não sei se é ansiedade, eu não sei se é algum tipo de estresse, porque eu tenho sofrido muito. Aí eu perguntei para ela, você está sofrendo com o quê? Ela disse, doutor, eu fiz uma prótese mamária, coloquei uma prótese de silicone. Quem aí conhece pacientes com prótese mamária? Prótese, mama, silicone. Quem aí conhece? Coloca aí, comenta aí para mim. E essa paciente, ao falar que colocou a prótese, ela disse o seguinte, eu estou com muito problema na cicatrização. Eu acho que a mama ficou pesada demais. e está esticando muito o tecido e não consegue sempre, vai e volta, vai e volta, a mama tem problemas na questão cicatricial. E isso me chamou a atenção. Ela traz o peso da mama e ela traz problema cicatricial. Quem de vocês conhece uma pessoa que tem uma mama grande e que os ombros são totalmente enrolados? Veja que quando eu represento uma mama grande e os ombros enrolados, a cabeça também altera de posição. E desta forma, eu fiz alguns testes no tórax da paciente que quando eu inibia as tensões dessa região, ela começou a abrir e fechar a boca, não sem a mordida cruzada. Ela tinha, mantinha a mordida cruzada, mas o incômodo diminuiu. Opa! Se o incômodo diminuiu a partir da tensão do tórax, existe uma cadeia muscular anterior unilateral que está afetando a função do sistema estomatovinado. Está claro para vocês, pessoal? Lembrando, esta é uma live de aquecimento, de preparação de vocês para a nossa jornada que vai acontecer de 2 a 6 de agosto. Jornada do Experto da ATM, onde eu vou ensinar você a eliminar a dor do paciente, tudo passo a passo da minha metodologia, já no primeiro atendimento, e lotar a sua agenda, aumentar a quantidade de pacientes, porque existe pacientes querendo o atendimento e não conseguem profissionais que consigam resultados nesse sentido. E eu quero que vocês entendam, está claro, está claro aí, dessa forma, ou quando a gente encontrou isso e trabalhou toda a cadeia muscular unilateral, seguindo com os infra-iódios homolateral, os supra-iódios homolateral, aí sim a alteração do movimento entrou em equilíbrio. Então, o que é que eu quero dizer para você? Quando um paciente chegar para você com alteração do sistema estomatognático e dores na ATM, por favor, não foque no local da dor, não foque no problema. Lembre-se que a disfunção de ATM é um complexo de fatores que podem afetar a articulação e provocar a dor. Aí está o grande erro e que faz com que você não tenha o resultado que você espera com os pacientes. Porque você foca no local da queixa e esquece de integrar órgãos e sistemas além de região, de regionalizar o corpo, de integrar nesse sentido. E a partir daí aumentar a sua clareza, melhorar o raciocínio clínico e deixar o paciente mais confortável sem dor. Então, foi assim que eu descobri com minha paciente o que de fato as forças de cadeias musculares ascendentes podem levar a você um melhor resultado. E se você quer ter mais resultado em menos tempo, isso é essencial. Mais resultado em menos tempo, precisa de integração, raciocínio clínico e foco no problema e não no sintoma. E não no sintoma. E aí, gente, nessa perspectiva, anatomicamente, Randy, anatomicamente, quais estruturas estão relacionadas com a disfunção de ATM propriamente dita entre tórax e mandíbula, a mordida cruzada. E aí, de forma categórica, tá? Ponto 1, o tórax e suas musculaturas, principalmente peitoral menor, que faz o enrolamento do ombro, tá? Musculo transverso do tórax lá internamente e suas conexões na cintura escapular. Quem está aí? conexão com os infra-ioideos. Externo tireoideo, externo ióideo. São músculos associados com essa região. E tem outro muito negligenciado que talvez você não saiba, que é o homoioideo. É o músculo proprioceptivo que vem da do osso ióideo e vai até a porção de ângulo superior da escápula, conectando e relacionando diretamente o equilíbrio da cintura escapular com as tensões associadas no osso ióideo. Todos esses músculos têm de um lado, mas também tem do outro, ou seja, externo tireoideo, a parte transversa do tórax, peitoral menor, homoioideo, externoioideo, levando tensões até o osso ióide. aí o tórax traz essa capacidade de integrar a mandíbula através do osso ióideo. E a partir do osso ióideo, o que é que acontece do ponto de vista anatômico? Vêm os músculos supra ióideos. E os supra ióideos a gente precisa tomar muita atenção, que vai ser tema de outra live da gente durante esse período de aquecimento, serão mais de 30 lives que a gente vai fazer diariamente, tem dia com ser 3, hoje a gente tem outra às 20 e 30, tá? Falando sobre raciocínio clínico na neuralgia do trigênio e não ficam gravadas, tá? Então só quem assiste ao vivo, quem tem compromisso, vai aproveitar todo esse conteúdo, um verdadeiro aquecimento pra você chegar no resultado que eu quero que você chegue, que é eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E aí, o nervo trigêmeo que vai pegar o quê? Ventre anterior do digástrico, vai alterar milo e óleo, mas tem outro nervo, o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso muito negligenciado nas nossas formações profissionais, que tem tudo a ver com esse controle de função da mandíbula, com esse controle tensional da mandíbula, que vai fazer com que você diminua ou reequilibre o tônus muscular ao você trabalhar a passagem desse nervo, que eu ensino isso detalhadamente. outro nervo negligenciado no processo da disfunção de ATM dessa camada de conexão do equilíbrio da função mandibular é o nervo facial, que muitos negligenciam, porque não sabem que o nervo facial, ele vai estar diretamente relacionado com músculos supraióidos também, mas os posteriores, como o estiloióido e como o ventre posterior do digástrico. E aí, o que é que acontece? Presta atenção aqui. se eu tenho na minha anatomia o ossoióide que fica nessa região aqui, tem músculos que vêm do tórax que afetam diretamente o equilíbrio da mandíbula a partir do ossoióide. Esse osso, ele tem músculo que puxa para baixo, tem músculo que puxa para frente e superior para a mandíbula, tem músculos que puxam para a língua, como como genuíóido, tá? Iogluso. E essas tensões que provenem do tórax vão tensionar e afetar o equilíbrio do sistema estomatognático e da mandíbula. Mas tem um detalhe, se eu tenho essa tensão só controlada por músculos anteriores, o que é que vai acontecer com a minha mandíbula, gente? Vai acontecer que a minha mandíbula vai para frente. E aí é que está a função detalhada para os músculos inervados pelo nervo facial, o digástico posterior e o estiloióido. ele vai funcionar nesse controle ântero posterior do ióide e sua conexão com a mandíbula para evitar que essas forças sejam tendenciosas. o que é ser tendencioso no sistema estomatognático é puxar essa mandíbula, que é um osso supermóvel, mais para um lado do que para o outro. Justamente porque se puxar mais para um lado devido à alteração miofacial proveniente do torce ou do pescoço, eu vou ter uma oclusão errada e uma alteração da mordida. e essa alteração da mordida gera contrações em excesso de um lado, excentricidade e sofrimento de músculos do outro e da mesma forma que eu desvio, eu aproximo mais minha mandíbula de um lado da arcada do superior e afasto do outro, gerando contatos prematuros, excitação na aferência associada com o trigêmeo que vai dar uma resposta partindo do seu núcleo trigeminal lá dentro do córtex cerebral no tronco encefálico aumentando a tensão para reequilibrar isso e aí caraca você vai fazer massagem você vai manipular a mandíbula e não vai resolver se o problema tiver nessa disfunção ascendente tá claro pra você gente tá claro aí fala aí pra mim eu quero clareza pra vocês eu quero literalmente que você se transforme em um profissional da elite da ATM que são profissionais que tem o raciocínio clínico avançado e geram resultado já no primeiro atendimento justamente porque não negligencia esse tipo de conhecimento não deixa com que o seu paciente fique sofrendo porque não se dedica porque não entende porque não ensinaram a partir de agora você não pode deixar de trazer esse raciocínio clínico para você e aí Randy por que eu devo investir tempo com esse raciocínio clínico primeiro mais conhecimento gera o que mais resultado mais conhecimento gerando mais resultado e resultado gera o que reconhecimento e o reconhecimento faz com que os pacientes lhe procurem e lhe vejam como um verdadeiro expert e ser expert em algo é fazer gerar resultado acima da média e é isso que acontece com todos os alunos que eu tenho com todos os profissionais que utilizam hoje a metodologia que a gente trabalha e eu quero lhe trazer esse raciocínio lhe preparando para a jornada do expert em Atene Monde e lá eu vou passar todo passo a passo a metodologia o tudo que você precisa e temos sim que estudar e ter conhecimento agora chega de estudar aquilo que não gera resultado quanto tempo você já perdeu estudando aquilo que não gera resultado por exemplo fazer um curso de final de semana que você gasta dois mil reais mil reais e você sai de lá sem aprender nada o que eu quero aqui é que você já saia dessa live transformando o seu raciocínio clínico assim ó com a cabeça fervendo e lembrando a você que essa é apenas a primeira de aproximadamente 30 lives diárias que vamos fazer hoje nós temos outra onde eu vou falar sobre neuralgia do trigêmeo e é isso que eu quero conduzir a você conduzir você a ter um excelente resultado quem é elite da teme aí quem é meu aluno aí que tá aí tem orgulho de ser elite da teme comenta aí que eu quero saber de vocês se estão gostando também vocês depois que aprendem a ter resultado de estudos da teme fica loucos por conhecimento e adoram essas minhas maratonas de lives é muito bom ter vocês aqui a presença de cada um de vocês tá coloca aí enquanto isso eu vou seguindo para não perder o tino aqui do nosso conteúdo tá gente dentro desse passo vamos lá passo um a relação das forças ascendentes a relação dessa dinâmica você valorizar essa dinâmica ascendente passo dois tá passo dois é você integrar a relação craniana e descendente no caso com a função de desequilíbrio da mandíbula e surgimento das dores e aí o passo três o passo três tá e dentro do passo três antes de chegar é assim Randy como fazer se eu não tiver esse raciocínio clínico muitos me perguntam se você não tem esse raciocínio clínico o que vai acontecer vai ter aquela rotina de você atender o paciente focando apenas no local da dor que vai dar um alívio nem que seja pouco ao paciente mas que de fato o paciente vai retornar reclamando de dores novamente e quiçá da mesma intensidade e para que você faça com que o seu paciente não saia frustrado do seu atendimento existe essa oportunidade clara de você entrar no raciocínio clínico do sistema estomatognato para poder ter segurança e perder o medo de tratar e gerar esse resultado então essa é a perspectiva que faz a diferença e faz você ter seu paciente sem dores e o passo 3 o passo 3 é o seguinte como literalmente literalmente a coluna cervical ela vai afetar a sua função da mandíbula e o equilíbrio do sistema estomatognático simplesmente o seguinte quem aí conhece pessoas que tem o pescoço anteriorizado quem aí quem aí conhece pessoas que ficam parada e sempre estão com a cabeça mais inclinada para um lado do que para o outro quem aí conhece pessoas que tem a cervical retificada quem aí conhece pois bem as evidências científicas já trazem que pacientes com alteração do posicionamento da cabeça e do pescoço tem literalmente alterações do sistema estomatognático e disfunção de ATM principalmente em relação à função mandibular por quê? porque porque as raízes cervicais altas tem relação com a alça do hipoglosso que nerva a maioria dos músculos supra e infra ióidos podendo gerar alteração do tônus e desequilíbrio da tensão nessa marionete que está dentro desse processo e aí essa coluna cervical que pega essa sacada aí poucas pessoas entendem isso e eu quero trazer pra você gerar o seu resultado quando você tem alterações da coluna cervical é porque ou o tórax ou o crânio está em sofrimento ou o tórax ou o crânio está em sofrimento por quê? porque a região cervical é uma zona de hipermobilidade muito comum e essa zona de hipermobilidade muito comum que acontece ela se adapta às tensões e o problema de baixo e aí quando você altera a posição você joga a cabeça e as tensões pra trás quando você tem tensões e desequilibra cervical você altera o posicionamento então quando você começa a considerar os desvios posturais da cervical você começa a trazer da cervical o seu contato para porção inferior e superior tratando a cervical como um ponto de equilíbrio de adaptação de estabilidade para esse sistema estomatognático e aí vai fazer com que você comece a colocar em prática o seu raciocínio de que esta estrutura ela está sendo vítima dos desequilíbrios ó quando eu faço isso eu tenho meu tórax afetando o posicionamento da cabeça e do pescoço quando eu faço só a cabeça pra trás eu tenho tensões no cais e tensões que chegam até os meus ombros o que isso quer dizer é que existe uma integração uma interregionalidade entre o crânio o tórax a coluna cervical e essa marionete que mexe no sistema estomatognado e faz com que o seu paciente fique literalmente em sofrimento ou em equilíbrio depende do estado de equilíbrio do corpo dele e pra você gerar este resultado você precisa de fato entender e ter o conhecimento necessário para construir o raciocínio clínico que gere o resultado para o seu paciente construir a dinâmica do entendimento funcional que a mandíbula tem e aí dentro dessa perspectiva sem enrolação raciocínio clínico direto você precisa buscar o que o tórax está afetando esse ponto no caso da paciente que eu falei agora há pouco o que era que estava alterando ela sem enrolação ela trouxe dentro da anamnese que eu expliquei profunda as tensões e desequilíbrios que estão jogando toda essa tensão para cima rápido e para isso você precisa ter a base anatômica para entregar integrar todas essas regiões e aí gerar resultados mais rápidos e consistente trazendo a partir de um diagnóstico diferenciado e aí gente dentro da mordida cruzada eu quero que você faça o seguinte ó quem aí ao abrir e fechar a boca sente algum problema sente alguma tensão sente algum desconforto algum estalido quem aí abre e fecha a boca normal na sua posição que você está aí abra e fecha a boca fala aí para mim para a gente conduzir a dinâmica para vocês quero vocês participando a metodologia que eu trabalho é a metodologia ativa para que você mesmo como sendo profissional você sinta na pele tudo bem direitinho olha aí iraneide danta e sente e aí vocês vão fazer o seguinte quem sentir vai colocando cinto para abrir cinto para fechar tá e aí o que é que você vai fazer agora você vai mudar a posição do seu tórax vai jogar para baixo assim para frente abre e fecha a boca abre e fecha a boca altera o tórax bota o tórax para frente aumenta ou diminui essas suas tensões o sintoma no caso quem está respondendo galera participa aí nos comentários coloca no comentário a galera do youtube do facebook também quero ver vocês tá quero ver vocês sente ao abrir e quando coloca o ombro para frente qual é a sensação que você tem o sintoma a disfunção aumenta ou diminui aumenta ou diminui veja e agora eu quero que você faça a mesma coisa para trás puxa as escápulas para trás puxa as escápulas para trás e agora abre e fecha abre e fecha olha e para trás abre e fecha o que acontece quando vai para trás trazendo a musculatura para trás então vamos lá se o seu sintoma se o seu sintoma diminui quando vai para frente o que é que é super importante você trabalhar você precisa melhorar no seu paciente que vai chegar igual a você as tensões de cintura escapular posterolaterais posterolaterais e aí trabalhar toda essa cadeia muscular trazendo essa torção abraça o braço e traz aqui vou falar uma duas para quem para quem esse trabalho é exatamente para quem está na frente está na frente e nessa perspectiva diminui a tensão diminui a tensão se você vai para trás e aumenta você tem que trabalhar essa região de abertura do tolas de abertura tá e agora parado na sua posição normal para quem sente queixa mais para frente o que é que você precisa fazer abrir e fechar a boca ao abrir e fechar a boca perceba agora a alteração que você vai ter nesse sentido nesse peso nessa tensão dessa região e aproveita agora ó e tira uma foto aí posta aí no nos stories me marca que eu vou ter o prazer de compartilhar que é muito bom ter vocês comigo nessa jornada tchau 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 tchau